O que você está no trabalho? Não, não é assim. Você vem, só pequeno. Senta aí, só pequeno. Eu estou no tom de medir. Fala, não entende. Deixa eu chorar. Fala pra ele no pai dele. Não segue o pai dele, se você também não entende. Fala no trabalho. Se ele falou assim, vou fazer o quê? Só também no trabalho. Eu tenho uma namorada. Eu tenho uma namorada. Eu tenho uma namorada. Eu tenho uma namorada. Uma presente. Vai me apresentar. Vou te apresentar. Não tem mais. Não tem mais. Eu estou com o meu filho. Eu quero tanto mesmo. Tanto faz. Então, Moxara tem que ser.